Me deixa Hoje eu acordei pra ver o mar Mas quem acorda todo dia nessa selva Sabe que em selva de pedra a maré boa vai secar Enfim me esqueça Hoje eu acordei pra ver o mar Mas quem acorda todo dia nessa selva Sabe que em selva de pedra ninguém anda devagar Eu posso ser envenenado, portado, jogado fora Uma carta no baralho, se o meu nome não virá Nem doutor escuta os sintomas de quem já cansou Eu sou um jogador e de que lado ela está Será que eu vou chegar? Será que eu vou chegar? E é só ela me olhar E é só ela me olhar Me deixa Hoje eu acordei pra ver o mar Mas quem acorda todo dia nessa selva Sabe que em selva de pedra ninguém anda devagar Oh, yeah E é só ela me olhar 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 Enem